Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o TheHops, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje é segunda-feira e vou dar uma olhadinha aqui pra ver o que os nossos NPCs tem à disposição pra nós, né? Então como sempre, rapaz, tem uma missãozinha aonde se pega a Jari, tá caindo muito fragmento de Arconte, tá? Fragmento, opa, fragmento de Riven, ó, fragmento de Arconte não, fragmento de Riven A gente vai usar isso bastante, 30 por semana, vamos também, Essência de Aço, Essência de Aço, também é de boa, tá? E também temos aqui, Garra de Patos, belezinha? Então são os nossos três itens que a gente vai usando aqui, ó, tá? Então a missãozinha que você tá pegando ali, a Jade, show, tá vindo bastante, porque lá tem muitos exímios, tá vindo bastante isso aqui Essência de Aço, você vai ter que liberar um monte de coisas, das jornadas, todos os planetas, né? Liberar todos os planetas, tudo, até você ter acesso a farmar Essência de Aço, beleza? Na mesma missãozinha que você vai farmar Riven, tá vindo Essência de Aço, deixa que você faça a missãozinha já de Essência de Aço E Garra de Patos, quando você mata a Duviri, quando você mata o boss de Duviri, belezinha? Deixa eu ver o cantinho aqui, então é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, o que tá à disposição pra nós aqui Ó, antes de mais nada, tá? Você vai também farmar os seus, os seus fragmentos de Arconte Lembra, ela tinha uma missãozinha aqui, na comandante peregrino, certo? Mas não tem mais, que ali era o Concao, e tá tudo agora aqui, ó Aqui você vai formar os seus fragmentos de Arconte, beleza? Mas também tem essa missãozinha aqui, que hoje tá dando aqui um azulzinho, tá? Missãozinha, defesa móvel, defesa e também o matar a coruja Dá pra fazer tudo com reverente aqui, tá? Beleza? Vamos lá Bom, então eu ia fazer o seguinte, pra você saber se tem, ó, tem essa chavinha aqui, ó Aqui libera a, o, o, nossa Este é o Path, mas clica aqui em cima, ó, alertas, tá? Enquanto, vai ter a arbitragem Enquanto isso não estiver liberado, falta alguma coisa Você clica aqui, ele mostra no cantinho aqui o que falta pra você liberar a sua missãozinha do arbitragem E também liberar a sua missãozinha aqui de fazer o pecos de aço Segunda-feira hoje tá enroscada, hein? Eita! Seguinte A gente vai aqui, ó, nos sindicatos Em cima aqui, diversos Temos aqui, ó, com clave neutro, tá? Então com o nosso Tenshin, a gente vai trocar esse pecos de aço Por alguns itens Entre eles também os adaptadores O pessoal perguntou, não, mas minha arma, eu não consigo colocar os Os Arcanos, né? Arma primária e secundária Você precisa fazer o que? Liberar o pecos de aço Pra ter acesso ao Tenshin E aí é ele que vende os adaptadores, tá? Vamos lá Eu tô com a Jade aqui, tá? Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, um videozinho, uma build que eu fiz pra Jade Pra vocês aqui, ó Vamos lá, vamos falar com o nosso Tenshin Honras do pecos de aço Tá? Então a gente vai trocar aqui, ó Tem um Riven Izal, cara Confesso que eu vou passar 75, 70 de aço, eu vou passar, tá? Vou pegar esse aqui, ó Isso me ajuda a pegar um Riven Sabe que é Riven chato? Ou você tem preguiça de abrir Riven? É isso aqui, ó Tá? Vou abrir isso aqui Comprar um desse O pessoal pode comprar um por semana Aproveita e pega também, ó Um adaptador aqui Deixa sempre 10, ó Tá? Onde você coloca os Arcanos Nas suas áreas primárias e secundárias E tem outros bibelôzinhos aqui Entre cuvas e também tem Aqui, ó Tem um limite, né? Agora tem limite, ó Pra você comprar também as suas Dá 75, hein, gente? Dá 75 Se você comprar isso aqui, eu gastaria quanto? 375 Bastante, hein? Só que vem 25 Será que vale a pena? Tô fazendo uma continha aqui São 75 relíquias Na semana Eu acho Eu vou comprar pra mostrar pra vocês aqui No vídeo eu abro, tá? Eu vou comprar aqui, ó Tá, vou comprar Só pra você, Marcel Olha o pacotezinho Ah, vai abrindo direto Vai vir um pouquinho de... Ó Vem Ayas Tá vendo aqui, ó Depois eu vou formar mais Oi, Ayas Eu tô fazendo umas pontas Vamos ver aqui É bom pra poder ter relíquia Agora eu vou começar a gastar isso toda semana, viu? Tô fazendo bem rápido, gente Tô clicando aqui É 25 pacote, cara Tá? Vem Ayas Pra poder ter bastante relíquia aqui, ó Eu acho que eu vou começar a formar bastante disso Sabia? Como eu tô pensando aqui, ó Pra ter um volume bom de relíquia, né? Já tem, né? Mas, ó Tô abrindo aqui, ó Você viu? É 25 pacote, tá? Não pode comprar mais, ó Acabou, tá vendo? Isso, a mesma coisa você faria com curva Você vê se aqui, ó Prau, tá vendo? Tá vendo? Só que eu vou gastar quase mil, né? Por semana Mas deixa se tá bom aqui, tá bom? A brincadeira foi o cara Tá? Bom, agora é o seguinte A gente vai lá na agora Ahn Tá, agora eu vou pegar dois rivems Grátis É de aspa, né? Onde eu vou fazer o quê? Trocar isso aqui, ó Lembra? Trocamos agora a essência de aço, né? Pelos itens Agora eu vou trocar a essência Opa Fragmento de... Eita É segunda-feira, rapaz Tá tudo... Ontem foi meu dia de folga Tivei uma cervejinha Viu, pessoal aí? Eu tô meio azureta, cara Seguinte Lá a gente trocou a essência de aço Certo? Agora eu vou trocar fragmento de rivem Vamos usar 30 na semana Beleza? Se eu esquecer alguma coisa hoje É normal Segunda-feira, brava Então a gente vai aqui, ó A gente vai lá na terra Lembrando que a vigília de fé Eu só libero Depois que você fizer o quê? Você fizer a corrente de heros Tá? É, eu abri um relíquio no aço Eu acho que eu consegui de boa, cara Porque a gente pega umas missõezinhas lá Falam bastante Vou começar a comprar um bônus De dobro recurso Porque assim eu pego mais essência de aço Seguinte, chego aqui Nós vamos trocar lá 10, 20, 30 Fragmentos de rivem Por... Dois rivem e por curva também Tá, vamos lá Então tá aqui o SNP-C O paladino Vem aqui e troco Por isso vale a pena pegar aquele rivem de zalk Pode vir uma zalk também, tá? Beleza de pistola Show É bom E aqui veio de corpo a corpo Eu tô tentando pegar um rivem da Okokur Pra colocar na minha arminha E aqui aproveito também, ó Pego curva Tá? Okokur é uma arma secundária Top, viu? Vamos deixar aqui Então a gente já foi lá no Tenchim Certo? Já mostramos ali Agora os rivem Ah A gente vai o seguinte Lá em dormitórios Você pode vir aqui, ó Em dúvere Certo? Tem um dormitório aqui, ó Dormitórios Pode desalimento também, se quiser Uma coisa Você vê aqui os animais, ó Dormitórios Cadê os dormitórios? Beleza? A gente vai trocar a garra de patos A garra de patos é quando você mata o boss de dúvere Que isso é bom pra você fazer, gente Não deixa passar não, tá? Mata o boss Faz dúvere Tem as armas top lá pra você fazer Que te informar e vai se abaixa As armas, ela não precisa de maestria E aqui você vai trocar toda semana Tem algumas coisas interessantes, viu? Rapaz, tô gripado, parece Segunda-feira Segunda-feira Uma cerveja Eita, olha lá Vem mercadorias, tá? Ela troca a garra de patos Show Temos o que aqui? Opa Interessante 20 platininhas aí, ó Batatinha amarela Nossa famosa batatinha amarela Uma conhecida como reator Aqui Custa 20 garra de patos Se você matar o boss No normal Vem 10 No aço Vem 15 Vale a pena, hein? E também tem aqui O simulacro, cara Simulacro Eu vou comprar isso aqui Simulacro, cara Que bacana Vou comprar Vou ter que fazer um pouquinho Dessa missãozinha lá E aqui tem o Riven de rifle Vale a pena Vale a pena São 15, cara Ó Essa semana vale a pena, hein, gente Que isso aqui? Cenas Eu gosto de colecionação Senna, cara Ai, que droga Vamos comprar Eu gosto de colecionar Senna, cara Não sei porquê É que chega uma hora No jogo Que você colecionou Alguma coisa, né? Então eu tô começando A colecionar a Senna E quando acabar com a Senna Parece outra coisa Bom, então é o seguinte Importante aqui, ó Olha, tem dois Riven, hein Quatro Rivens Então, antes dessa semana Não, cinco Rivens Essa semana Tem dois Rivens Lá no Paladino Né? Na Terra Dois com ela E mais um no Tenchin São cinco Rivens Nessa semana E também um Reator Aqui Vale a pena, hein, cara Vale a pena E vou dar uma formadinha Essa semana aqui Aqui, ó Matar uns boss No asso pra ver Beleza? Aproveita aqui, ó Não esquece, tá? Vinte pra sininha de graça Assim, entre aspas, né? Faz a missãozinha ali Você pega um Reator Só que assim, ó Só que assim, eu fiz meio exagerado, né? Então aqui, ó Santora Elite O que eu fiz aqui, ó Você pode até aumentar o alcance, tá, gente? Tá com dois Rivens Cinco Você pode vir aqui, ó Tirar esse modzinho aqui Cadê? E colocar um de alcance Beleza? Vai com dois Rivens Oitenta Basicamente A gente vai estar usando aqui, ó Usa o dois dela, tá? O dois tem uma rotação Deixa aqui no aumento da habilidade dela Certo? Precisa da mod Aumentará o dano das armas Já o Espírito Resilência Aumentará a eficiência do escudo E o poder do set Aumentará a força da habilidade Então você aumenta aqui O poder do set, tá? Rotaciona Aí você vai usar primeiro Essa habilidade Pra aumentar o poder Da sua habilidade, né? Precisamente E você vai usar um Vai matar os Bichos Com muita facilidade Fechou? Aqui eu coloquei a habilidade da Ludrim Essas duas tiram a madura, tá, gente? Aqui fiz um combinho aqui, tá? Esse aqui tira a madura Mas tira Mais ou menos Quanto aqui? 25% Só que aqui tira quase 100% Enquanto tá bufadão Show? E aí pusei chuva Energiaise E aí pusei mais aqui Até daria pra você Trocar um pouquinho isso aqui, tá, gente? Pra gastar menos É, até seria legal, sabia? Tirar um pouquinho isso aqui, ó Tá? Mas foi alcance E duração Eu talvez eu vou tirar aqui Pra o Santuário Elite Talvez eu tirei isso aqui Vou pensar Eu penso Tá mais de boa aqui Eu pusei só esse modzinho aqui Porque tem muito bicho Empurrando a gente lá Show? Então vamos voltar lá Pro nosso Ah, e também, né? Eu sei Você viu alguma coisa vermelhinha Eu taquei força Tudo que é alado aqui, né? Tudo bem Mas é só uma Eu vou fazer uma videozinha mais simples Na conta verde Tá um cheiro de fumaça lá fora Não tô quebendo mato Bom Bom, agora é o seguinte, né? A gente lembra, né? A gente tem aqui O nosso Nosso Fragmento de Arconte Agora o que você tem que fazer Pra formar mais Fragmento de Arconte É aqui, ó Em Demos Tá? Você vai ter que fazer aqui, ó Em Sanctum É aqui que você vai ter acesso A comprar mais um Fragmento de Arconte Com um passarinho louco lá E fazer cinco missões Pra dropar mais O Fragmento de Arconte Ou fazer mais três missões E mais duas especiais Eu te mostro aqui, ó Seguinte Chegou aqui Lá pra arriba Certo? Passarinho louco aqui, ó Ele vende aqui, ó Tesouro Brilhantes Tá? Esse fragmento aqui Antigamente foi lá no Cal Lá no Acampamento Peregrino Agora o Cal, rapaz Fez sua lembrança E mal passa lá agora Rapaz, faz umas duas Três semanas Nem pôr lá, mas Tá? Lá é bom que tem os itens Mas com o tempo A gente nem vai passar lá Tá? Vem aqui e compra aqui, ó Certo? Com essa reputação Você vem aqui Não precisa fazer missões Se você fizer a missãozinha Da célula netra Você vai pegar A base de voca Eu venho aqui, ó E compro dele, ó Trocar voca Com reputação Vamos pegar aqui Com você O que é? O que é? O que é? O que é? Ué Mudou agora? Mudou Ué Ué Pera, 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 pera Eu comprei Eu gastei, não gastei? Ih, ué Passarinho doido Agora não tem mais Ué Foi bug isso aí? Eu comprei, ué Eu comprei dele Eu comprei Vou pegar o voca direto Hum Agora eu não prestei atenção Vou ter que ver o vídeo Ué, porque sempre Na semana passada Né Sempre eu vim aqui Comprar um fragmento Certo? Ele foi tão automático Depois Gastava a ponto 30 mil de ponto E não Será que bugou? Não gastou? Ou é grátis? Agora é grátis, é? Ué Ué, tá cheio, cara Não gastou Não gastou? Oxe Peraí Eu fiquei curioso Peraí Não gastou Tá Sei lá o que aconteceu aqui Sei lá o que aconteceu Seguinte Tá Seguindo o rumo Da faciocínia Aqui a gente vai ter o que? Células netra Dá pra provar mais 5 Entre aspas, né? Você vai dar missãozinha 5 vezes Você vai ter formado em tal Pode vir Pode vir ao normal Pode vir o arcano lendário E também o adaptador Pra sua melizinha Show? Só que se você tiver mais forte Você pode gastar 3 aqui só Beleza? Gasta 3 Guarda 2 Pra quê? Pra você fazer no modo Elite Aqui em cima Com o Lloyd Cadê? Peraí a escadinha, né? O Lloyd Tá aqui, ó Aí você pode gastar 2 aqui, ó Ó, tá vendo? Aí essa semana eu tenho o que? Mirage Cora Puxa Cora Tá desabilitado, ó Tá desabilitado, tá vendo? Como habilita? Vou te mostrar pra você, ó Se eu cumprir o que ele tá pedindo aqui Eu posso Essa barrinha aqui encher Certo? E eu posso tentar pegar 5 Prêmios Vai vir 5, né? Só que aqui eu tenho o que? Nossa, rapaz Tá fogo, hein? Então eu vou de Cora Tem Cora A missãozinha do que eu quero Esse aqui é alquimia Interferência E sobrevivência Então eu posso fazer com Cora Ixi Ixi Também pra mim essa semana Também é ruim É, rapaz CBR Tá, vamo lá Vou montar pra vocês verem como funciona Coninha, coninha Senão aqui Essa semana aqui Tá chata, hein? Pra mim Vai ser mais complicadinho Vamo lá Vamo pegar a Coninha Prime Pode ser a Prime Pode ser o normal Vamo lá Coninha Certo? Ele pediu Vou colocar A CBR Vou fazer Tipo forma aqui Que eu sei que Essa arma Tá com bastante forma Aqui, ó CBR Hum Qual mais que ele pediu? Já esqueci aqui, ó Ó Ó Já aumentou a estrelinha, tá? Então eu vou colocar aqui Vixe Maria Uma Kit Gun Ah Melho Opa Kit Gun Tá Aí dá pra brincar Da Kit Gun E tem aqui Uma Puta Skull É Puta Nunca Skull 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 Essa aí Aí já é Meio, né? Tá aqui É Seguro Ou é Não, não é Meio É Eu tenho Eu tenho a buildada Quer ver? Bom, infelizmente O jogo faz Você buildar tudo, né, cara? Deixa eu ver Eu buildei Aqui, ó Mas não tinha Prime nessa arma, cara? Esco Ah, intervenção Prime Mas eu não Buildei a Prime, cara Sério? Eu buildei essa? Eu não buildei a Prime? Vamos buildar a Prime Eu não buildei a Prime? Então a gente vai lá Buildar a bichinha Prime Né? Rapaz, tem até rime Na bichinha Rapaz, essa é uma bicha muito antiga Isso aqui Sei lá Tá com o real Atalizador? Tá Tá com o lente focal? Deixa eu pôr uma lentezinha aqui Nisso aqui Qualquer coisa Vamos buildar a bichinha Tá, olha Eu não tinha colocado Tudo bem, né? É, tá E também Uma Kit Gun, né? Kit Gun Vamos lá Kit Gun Vamos pegar aqui a Você quer corta a orelha? Vamos usar o corta a orelha? A corta a orelha é boa Né? E foi os nomes Mas é maluco, né? Vamos usar o corta a orelha aqui É de fogo Tá bom, ó Radiação e fogo, hein? Dá pra brincar Vou fazer uma build explosiva nela depois Vou rever Essa buildzinha Sete formas Ush Corta a orelha Tá? Bom, gente Então aqui é o seguinte Entrei com a Cora Escojo Vou ter que buildar ela Se vier Dá pra fazer ela Encar... Hum, rapaz Dá pra fazer essa aqui Sabe o quê? Encar não, né? Ela encar não, essa arma? Se vier, não Não é Não sei Vou gastar aqui um... Deixa eu espaço aqui Depois vou dar uma bitoreada nela aqui É, então o que acontece? Voltando aqui, acho assim, né? Então se você vir aqui, ó Ele já liberou pra mim aqui Tá vendo, ó Corinha, né? Então eu cumpri todas as métricas que ele queria A Cora A Escojo Uma Kit Gun E a CBR CBR Tá? Hum, aí Deixa eu ver aqui Conjurabilidade Causar 50 de dano a você Ixi Ah, deixa eu ver aqui Dei na 2 de vida Posso se mover? Posso ficar paradinho com a Cora Ao receber dano Você também Conseguir um status E eu consigo tirar isso aqui Ao consumir a habilidade Causar 50 de dano Esse aqui eu não posso não Então vou tecer aqui O que acontece? Eu vou usar a Cora de chicote Vou montar essa CBR De chicote pra Cora, entendeu? Só que aí eu vou usar sempre a 1 Então vai ser complicado Mas o que é interessante, gente, ó Pode perceber aqui, ó Que a barriga tá aqui, tá vendo? Ó Se eu tirar aqui, ó Tá vendo, ó Foi pra 2 Posso até fazer menos Mas não vale a pena Se eu fizer aqui São 3 recompensas, tá vendo? São 3 recompensas Eu fico habilitar aqui Plá, plá, plá E gasto 2 aqui Show Aí eu venho aqui Desbloquear, ó Então já tem Essa vai ser minha configuração Vou desbloquear aqui E sim Certo? Ó Depois pode iniciar Mas não vou fazer agora não Porque vai ficar longo o vídeo, né? E também, ó Agora Que eu gastei 2 pontinhos ali Se eu vim aqui no bode louco Cadê o bode louco? Ó, tá lá embaixo o bode louco Deixa eu cagar em cima dele Cadê o bode louco? Cadê tu? Certo? Tá aqui, ó Você não é Netra? Pode ver que eu só tenho agora 3 Tá vendo? Tenho 3 Então 2 eu vou usar lá Pra poder fazer Até fazer na live, né? Sofrer um pouquinho E também a gente vai fazer aqui 3 Vou fazer 3 com ele E deixo 2 pra fazer com O nosso amigo lá Show de bola? Ah, aproveitando, né? Deixa eu sair daqui de Sancton, né? Já que Quem sabe Tenha sorte Já escolhi a quora Não dá pra mudar, né? Mas pode vir aqui, ó Você vem aqui na nave Dá uma bisoiada No fortalecimento Nunca eu consegui pegar igual, né? Mas quem sabe um dia Quem sabe aqui, ó Toda semana você tem aqui 3 personagens No caso, tem o Dream Tem a nossa Iarele E também tem o Oberon Tá? Pra deixar mais forte na semana Falou, gente? Aproveita aí Um bom final de semana pra vocês Obrigado Vem ficar até aqui no vídeo, né? Mas de mais nada Nossas livezinhas Acontecem de segunda A sábado Não sei, é Segunda a sábado A partir das 8 horas Na Twitch, tá? Então tem sorteio Tem clã Dá pra jogar junto E tira dúvida Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo Até mais, valeu E boa jogatina pra vocês Até mais, tchau Tchau